Olá pessoal, eu quero uma dica para vocês bem fácil, para vocês que querem dar uma personalizada na biblioteca do Windows de vocês. Como vocês já devem ter percebido, os ícones da biblioteca não podem ser alterados. Não tem como você personalizar o ícone, mudar a aparência. O formato aí do ícone, por exemplo, no caso da música tem aqui a notinha musical, do vídeo tem aqui um negócio de vídeo, imagem, uma fotografia. Então assim, mas tem um jeito de a gente fazer isso, tá? E o processo é bem simples, tá bom? Então vamos lá pessoal, vou fechar aqui, vou abrir o Google, vamos lá no google.com.br O programinha é esse, Library Icon Changer É um programa bem leve, não precisa nem ser instalado, tá? Então assim, a página é essa, tá aqui, Library Icon Changer via Desk Modern on Living Art Então você vai clicar aqui Vai abrir essa tela para você, tá tudo em inglês, não se preocupa que eu vou te mostrar aonde você vai baixar o programinha Você vai clicar aqui, ó Library Icon Changer Bible Fix 200 Vai abrir uma outra tela E ele vai estar aqui do lado, ó Zip, Download Você vai clicar Ele vai baixar um arquivo zipado, tá? De 277KB Bem leve, tá bom? Vou fechar aqui porque eu já baixei o arquivo Vou abrir minha pasta, ó Downloads É esse arquivo aqui, ó Você vai clicar com o direito e vai extrair Ele vai abrir esse aqui, ó Tá? O ícone aqui parece uma biblioteca Você vai clicar nele Não necessita instalação Eu vou executar Ele vai abrir, ó Esse programinha aqui, ó Certo? Podem perceber que ele tem uma série de DLLs aqui, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai selecionar o ícone que você quer alterar Por exemplo, eu vou alterar os quatro Vídeos Qual é o que eu escolheria? Eu vou escolher, por exemplo, aqui um DVD E vou clicar aqui Select Icon From DLL Ó, alterado Pictures O que que eu vou escolher aqui? Vou escolher essa fotografia aqui Vou clicar pra alterar Música Deixa eu ver o que que tem de música aqui Se tem alguma coisa, né? Também não sei Vamos escolher um ícone qualquer Eu vou escolher, por exemplo, o X Certo? Documentos Vamos escolher um outro ícone também, ó Deixa eu ver Vou escolher esse aqui, ó Certo? Então, assim Aqui, automaticamente, os ícones estarão alterados Eu vou fechar aqui Vou fechar Em algumas situações, pessoal Só pelo fato de você abrir o Explorer Os ícones já automaticamente estão alterados Isso não aconteceu comigo O que que você tem que fazer? Reiniciar o Windows Então, eu vou fazer o seguinte Vou reiniciar ele E a gente vai ver E a gente vai ver o resultado Assim que o Windows reiniciar novamente Vamos lá Bem simples Bem legal Pra quem Quer dar uma personalizada Tá? Bem tranquilo Aqui o Windows reiniciando Bem rápido Há também a possibilidade De a gente fazer Essa substituição Sem programas Tá? É um processo um pouquinho Mais complicado Que eu prefiro explicar Pra vocês Numa aula à parte Aqui o Windows reiniciando Vou fechar aqui Vamos abrir a biblioteca E vamos ver Se deu resultado As nossas alterações Ó Aqui, ó Alterado Tá? Então assim É uma dica legal Pra você que Quer personalizar o seu Windows Aí, tá bom? Não é difícil E também não vai estar Trabalho nenhum Tá bom? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tá? Um grande abraço Curtam o canal aí Os vídeos Se quiserem Podem comentar também Tá bom? Um grande abraço Fiquem com Deus